Uma nova parceria pra você, Rosti Batata, e é isso Rose, boa tarde, boa tarde, tudo e com você, tudo bem. Eu sempre passava aqui em frente e eu via, eu falava, nossa, mas que tipo de batata que é? Mas em primeiro lugar, por que Rosti? Rosti é o nome suíço, que quer dizer crocante e dourado, porque esse prato de batata é suíço, né, de origem suíça. Ah, vem da suíça? Vem da suíça, e lá o Rosti, né, o significado do nome, crocante e dourado. E essa batata, qual é o diferencial dessa batata? O prato é feito com uma batata da casca rosa, é rosada ou asterix, é uma batata mais firme que não junta nada. Rosada o quê? Rosada ou asterix. O que é isso? É o nome da batata. Até, olha, antes de explicar a batata, contar um prato interessante. Nós temos 25 opções de recheio. E esses 25 nomes de batata são os 25 tipos de batata que existem. Então, às vezes a gente acha que batata é só aquela da casca amarelinha ou a rosada. Não, existem 25 tipos de batata. Então, os sabores são o nome das batatas. Então, a asterix, que é o nome da batata, é um dos sabores que nós temos que pegar. Então, dependendo do sabor, é um tipo de batata? É o nome de batata. O nome de batata? É o nome de batata. É o que existe. É o tipo de batata, não é a mesma. Não, não é a mesma. Quantas batatas tem? Tem 25 tipos de batata no mundo. Você sabia, gente? Eu não tinha noção. E o pessoal gosta de vir comer batata com o quê? Com vinho, com o quê? Com vinho, com agora no inverno, a batata começa a dar um tempo com o vinho, com certeza. E a batata o pessoal come no verão ou no inverno? No inverno. Até porque a rosti, ou a batata suriça, é diferente. A gente vê que as pessoas acham que é aquela batata individual. Não. Essa é pré-cozida e ralada. Aí depois monta assim na fritideira. A camada da batata, um fechê e outra camada de batata. Qualquer dia eu vou mostrar pra você como um ano. Mas também não vou contar o segredo da minha amiga aqui, né? É muita coisa, né? Então você aprendeu a fritideira suíça? Não. E quando você aprendeu? Claro pra mim. Meu irmão conheceu o prato. Aí veio com uma ideia e nós montamos a batacaria rostiça. Que legal! E uma batata assim, serve quantas pessoas? Tem dois tamanhos. A média e a grande. A média serve até duas pessoas. Verdade! E quais são os sabores? Você tem 25 sabores? Tem 25 opções de sabores. 25 opções de sabores. E qual que é o pessoal mais velho? A de filé minhão com cheddar. Filé minhão com cheddar? É, é muito fofo. É o carro chefe da casa. Ou peito de peru com provonzola. Agora, pra quem não gosta de carne, né? Tem tomate seco com parmesão e manjericão. Fica bom. Esse é o problema. É, o problema também. É uma batata mais velha. Mais velha. Hoje eu vou provar qual? Ó, carne seca. Você gosta? Gosto. Carne seca com o quê? Com catupiry, ervas aromáticas e azeitona. Gente, vocês não viram na TV, mas é uma batata. É uma batata, gente. Vocês não têm noção. Rosa, vamos preparar a batata? Vamos. Hoje eu não vou mostrar. Hoje eu não vou mostrar. Vou preparar. Não. Não? Não. Se não, eu não vou mostrar o segredo. Exatamente. Aí, qualquer dia a gente mostra, né? Mas hoje não. Hoje não. Hoje eu vou experimentar. Não, só vamos provar a batata. Só pegar a parte boa. Só a parte boa, né? Então, hoje eu vou experimentar a batata de? Carne seca. Ou se você quiser. Não, pode ser carne seca. Carne seca com acupiry, ervas aromáticas e azeitona. Vamos lá? Nossa, vamos provar. Rosa, e a minha batata ficou pronta? Ficou. Apesar que uma batata dessa serve duas pessoas. Duas ou até três pessoas. Três pessoas. E a Rosa é muito camarada, mandou até uma taça de vinho pra mim. Pra acompanhar a batata, né? Não tô fraca não, hein? Eu vou pedir pra minha atriz mostrar. Olha só. Ô, Rosa, você não quer cortar no meio pra mim? Porque você corta melhor, né? Porque, gente, eu vim fazendo essa batata. Eu achei que ela ia pegar essa batata e ia colocar. Depois eu conto. Vamos mostrar a batata primeiro. Corta, vai, Rosa. Vamos ver. Ah, a crocância. Eu vou até cortar. Peraí, posso cortar no meio? Porque eu quero mostrar pra quem tem em casa, gente. Separa ela aqui pra mostrar o recheio. Peraí, que eu vou mostrar pra vocês. Tá aí da telinha. Olha, não sei se dá pra Beatriz pegar. Olha só o recheio dessa batata. É batata gostosa, gente. Corta, então, Rose. Vamos lá. Nossa senhora. Qual que é essa daí, hoje? Essa é a telinha. É o nome da própria batata. Olha só o recheio dessa batata. Olha só o que tem de recheio essa batata. Tá vendo? Tá vendo, gente? Gente, com vinho aqui, que aqui tem um vinho gostoso. E deixa eu falar. Eu achei que a Rose ia pegar a batata, ia fazer, ia colocar num tacho de óleo pra fritar. A próxima vez que eu combinei com ela, eu vou mostrar fazendo a batata com você. Porque, gente, ela só põe um fio de azeite, assim, ó, nas bordas da fritideira. E ela vai fritando com a água da própria batata. Rose, é incrível. Será que o Jalice sabe que existe isso? Acho que não, né? Acho que não sabe, gente. Porque eu tô apaixonada. sequinha, sequinha. Vamos ver? Essa é de cara quentinha. Eu adoro coisa quentinha. Vamos ver, tá queimando a minha língua, né? Muito recheio, Rose, ó. Essa é a minha. Maravilhoso. Eu nem sei o que falar. Nossa, eu tô impressionada. Juro mesmo. É um sabor diferente. Antes de começar a fritar, tem vinho. Também tem vinho aqui? Também tem vinho. Pra acompanhar a gostinha. Tudo de bom, gente. Tá mais linda. Eu achava de verdade. Você ia pôr um monte de óleo pra fritar. Porque eu pensei, meu Deus, como que ela vai fritar? Ela vai, então, por conta, pessoal, ela vai fritando com o próprio água dela? Com a própria água. Vai com o barioquejo, o catupiry. Vai soltando a gordura do recheio. E ela fica crocante. Ela fica bem crocante por fora, mas macia por dentro. Lô, quero que você fale com ele, que isso daqui é um trabalho artesanal, porque acabou a batata naquele dia, não tem mais como. Não tem não. Prima. Porque ela tem todo o preparo, né? Ela é pré-cozinha, é enralada. Ela é pré-cozinha por mais de uma hora. Aí ela tem que descansar, depois ela gela por no mínimo 24 horas. É ralada. Por isso que ela dá essa crocância toda por fora. Ela tem que descansar, descansar e gelar. É uma batata especial. Não dá, se vê, por exemplo, muita gente, por isso que eu falo que é um trabalho artesanal, pra ela falar, ah, vou fazer mais batata. Não. É aquela quantidade que ela tem, né? E sem falar que de quinta-feira aqui tem promoção? Tem promoção. Como que é? Toda quinta-feira é um preço especial? É. Toda quinta-feira tem três sabores de batatas com preço diferenciado. E toda quinta-feira mudam os sabores. Então não é sempre o mesmo sabor. O pessoal já está até acostumado. Já está até acostumado. Ela sempre fala que as pessoas que é aqui, que você não sabe onde é, rostinho, rostinho, é rostinho, rostinho, fica na rua, na Maraú do Gel, pertinho, vamos fazer propaganda dele, né? Do Hotel Jardim. É. Às vezes se você passar reto, você não vai nem ver, né? Mas é uma batataria, batataria? Batataria. linda, que faz uma batata deliciosa e as pessoas que vêm de fora falam o quê? Pois, que nunca comem uma batata ou comeram uma batata de todo mundo diferente. Até para quem já conhece o prato, com batatas famosas que tem em outros estados, o prato não, a sua tem um diferencial. Uma cozinha perfeita que eu vou mostrar para você. Hoje eu não queria mostrar, primeiro dia, né? Já vou mostrar o segredo dela. tudo em ordem, nada pior. Olha, é que a batata é viva, mas se for ver, é pior que você está comendo um salgado frito do que uma batata dessa, com certeza. É muito melhor, muito mais saudável, muito mais saudável. você viu, não vai, mas não tem coisa assim, tá, com a imersão, a fritura, nada disso. Me apaixonei. Rua Amaral? Amaral do Géu, 988. 988. E o telefone também tem entrega? Tem, tem o risco e rosti, 3621-7669. 3621-7669. É histórica aqui, e você atende de que dia, que dia? De terça a domingo, das 18, para entrega até às 20 e 3 horas. E no salão, a gente fica até por volta de meia-noite. Então, é um salão bem gostoso, ar-condicionado, que hoje, quem acessou, só quer em lugar que tem ar-condicionado, ninguém quer saber mais de passar calor, né? Vem dar. Ar-condicionado, muito, muito, tudo muito limpo aqui, né? Eu tenho certeza, se você vier conhecer, você vai se apaixonar. Vai ou não vai? Vai. Eu volto. Porque, menina, vale a pena. Vale a pena. Fiquem por aí vocês, porque, ó, eu volto aqui da batataria para mostrar para você que realmente aqui a coisa acontece. É uma delícia. Quer mandar beijo quando tomei um pedacinho? Quer mandar beijo? Não beijo, claro. Como eu sou uma nova patrocinadora, né? Para todos os ouvintes, todos os, né? Estarmos patrocinadores também. E que estou muito feliz de estar participando. Eu também estou muito feliz para comer essa batata. Parabéns. Obrigada. Fica a dica para você. Vem para cá, vem conhecer. Se você não gostar, não ser nem pagado, né? Porque eu tenho certeza, você vai amar. Para cá. Para cá. Para cá.